Fala aí galera, aqui quem me fala é o Rafa Game, de quanto tempo? Mas vamos jogar lá com mais um jogo de bola aqui. Vai, dois, hein? Bom, vamos lá. É... Milânion, é... Essa é uma mensagem de prioridade alfa, tropa nova. É o que eu sempre tô fazendo aqui. É. Beleza, tem mais alguém vendo uma espada gigante no céu? Sim. Tem eu. Eu. Tá bem ali. Guardiões, quem que o conquistador está atacando? Conseguimos evacuar quase todos, mas cercaram as últimas naves de resgate. Não vamos aguentar muito tempo. Relaxa, Nova Prime. A cavalaria chegou. Esmurramos qualquer problema. Aceitamos qualquer pagamento. Rocket, você pilota. Groot. Não toca em nada. Vamos dar uma surra no Kang. Vamos dar uma surra no Peter. Yeah! Vamo, né? Tudo certo aí em cima? Na real, melhor nem pensar nisso. É, eu ouvi isso. Guarda suas opiniões sobre a minha técnica de voo pra você, Quill. Só quero sair desse Shikero e chegar à entrada de ar. Shikero? Não estou vendo porcos. Hum, como sempre, o A pula. Tá bom, claro. O NB. Claro, né? Tô, Tô, Tata. Como sempre. Segura isso pra mirar. Tá, 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 tá. É o seu. Ah, um anjo de gravidade. Tão troca. Não tô... Tô, tá, tá, tá. Tão voltado. Perima do duleiro. Escuta, Rocket, será que dá pra dar um tempo nessa história de destruir a minha nave e abrir essa escutinha pra gente, por favor? Não tá aberto ainda? Calma aí, gente. Vou mostrar uma coisa se você segurar o B. A gente vai ter que usar o controle de emergência manual que eu falei pra vocês. Ainda não acredito que esse é seu controle de emergência manual. Admito que tá mais pro lado complicado, mas pelo menos funciona, não é? É, pelo menos um de cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa é a nossa saída. Só preciso usar uma mina de gravidade pra tirar esse negócio do caminho. Por que tem uma placa reforçada nos controles? Bom, sabe que o Groot adora apertar botões? Eu meio que não quero ele perto desse. Hum, uma precaução bem sensata. É, mas não precisa parecer tão surpresa. Vamos lá! Se sobrevivermos a Yersu, voto por simulações para emergências futuras. Beleza, pessoal. A gente tá quase em posição. Prepare-se. Vamos lá, morrer! Simbata! Beleza, vamos pular. Assim que estivermos baixo o bastante. Ele tava usando um propulsor a jato. Tá brincando, né? Ele não usa nem camisa. Beleza, novo plano. Pulamos agora. Na verdade, o Peter... É... O Peter, eu acho que... Eu não sei se o Rock é da Terra ou não. Ai, Drax, você tem que aprender a olhar antes de pular. É... Eu olhei. Daí eu pulei. É... Tão chamando a gente pra não ligar pro barulho. Ok? Cara! Deixa eu adivinhar. Esse é o Sky. Esse Kang, o conquistador, adora viajar no tempo? Ufa! Sim, ele adora! No tiro, um universo. Mentira, só pra conquistar, né? Eu acho que ele poderia conquistar esses peixes aí que estão na minha casa. Tô vendo que até não tá mostrando. Eu disse, os Guardiões da Galáxia. Sim, eu sei, eles são um bando de... Ai, nossa. Oi, Guardiões. Obrigada pela ajuda. Um barco de resgate deve estar chegando para recolher os últimos civis. Por favor, façam o possível para ajudar a limpar a área. Mas não desgrudem os olhos das forças de Kang. Sem olho? Como ela espera que a gente enxergue-se? É só um jeito de falar, Drax. É isso aí, Guardiões. Parece que tem... Isso não tá legal. Trabalha fazendo isso. Esses civis não poderão sair se não apagarmos as chamas. Talvez possamos usar algo do nível superior. Claro, claro. Você é muito inteligente, Gamora. Você é mais inteligente que o Drax. E o que ele que é, afinal? O Drax é burro. Skype! Assim não dá. Caramba. Eu tô gravando um vídeo. Não sabe que eu tô gravando um vídeo, Skype? Voltando ao assunto. Que eu nem sei... Para trás. Minha força colossal deverá destruir essa parede... Claro, sua força colossal, né? ...moderadamente danificada. Bom, galera. Vamos ver o que você vai ver que eu vi. Ah, golpe de facas. Peter! Desculpa. Gamora. Vamos ver o que você vai segurar. Ah, eu lembrei isso. Ah, eu lembrei isso. Ah, não... Ah, isso foi inesperado. Segura. Golpe das espadas. De Gamora. Ah, eu esqueci disso. Ah, ninguém me desculpe. É isso aí, Keith. Deu certo. Agora nós temos o nosso próprio drone bombeiro. Isso que eu chamo de drone bombeiro. Sempre sai. Compre o seu drone bombeiro na via... Quem? Exploda! É, acho que curei o negócio. Foi mal, pessoal. Todos estão seguros. Bom trabalho. Tá bom. Na verdade, você é bonita. Você é verde! Até eu queria... Ei, vocês têm alguma tinta? Dá um peitado verde. Bom. Vocês pagarão por isso, seus covardes. Não sei nada, você tem. Alguém me ajuda. Fale aí nos comentários se... Alguma coisa sobre o que. Vamos entrar na nossa bola com o pique. Nossa! Agora eu sei qual é a sensação de ser um hamster. Ai, 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 ai! Isso é pra caramba. Certo. Isso foi estranho. Mas olhem só. Sabia que ia funcionar. Eu ajudarei com a abertura da porta. Ah! Já que sabe o que é? Sabe fazer isso com... É... É claro, ele é um fortão. É claro, ele é um fortão. Vocês acabaram de salvar o lendário... Ei! Onde vocês vão? Ninguém quer o autógrafo do Senhor das Estrelas? Eu acho que eles nem sabem que é você, Pete. Ei, você, menino. Ei! Todos estão bem? Estamos aterrissando. Ah! Vocês não vão acreditar no que aconteceu. A gente encontrou uns capangas do Kink e descobrimos uma tecnologia senha do futuro. Esperem só pra ver. Não quero esperar, Rocha. Você é tão... Tão... Maldado! Eu soltei, Rocha. Mentira, eu te amo. Você é bem negão. Você tem uma cauda. Tá, a cauda não serve... Não serve só pra tirar... Rocket, você tem algo que possa destruir esse metal reforçado? É claro. Ao contrário de vocês, eu tô sempre preparado pra situações como essa. Tirar o mosquito. Não existe nenhum animal que... Não tem a cauda. O que não é? É o que é? O peixe tem cauda. Só os humanos que não... Que... Que... Oh, é esse? É... Oh, é esse? Uau! Como o Groot fez isso? É o que eu tava tentando contar antes. Com essa geringonça do tempo que a gente encontrou, ele consegue crescer e encolher sempre que quiser. Ou envelhecer e rejuvenescer se quiser, em termos mais técnicos. Mas parece que não funciona em mais ninguém. Eu sou o Groot! É, você tá certa. Eu ia virar mais velho, mais novo, que legal. Agora só precisamos ajudá-los a chegar ao barco. Eu sou o Groot! Eu sou o Groot! Alerta de crime! Eu sou o Groot! Eu sou o Groot! Para, isso é irritante! Nossa! Se você fosse um guardião da galáxia, e você tivesse o Groot na quim, na quim, o que você faria? Esse foi o último. Opção A. Bom trabalho, equipe! Destruiria o Groot! Queimaria o Groot e jogaria fora! Opção B. Will, responda! Estamos sendo atacados! E nossos escudos estão quase destruídos! Seguem a nave agressora enquanto fazemos o separado! Acho que estamos fazendo hora extra, hein? Ei! Aquilo tá atacando a minha nave? Que feio! Vamos sair daqui antes que isso cause mais danos. O Groot é burro pra caramba que não sabe montar! É muito perigoso entrar! Rocket, é possível acessar os sistemas de defesa remotamente? Talvez! Vale a pena tentar de qualquer forma! Claro que dá! Ei, tem que... É... Estão errados! Não sou louco! Eu não sei mais como... Já sei! Beleza, deu certo! Agora a gente só precisa subir lá e disparar o negócio! Eu tenho que falar uma coisa! É cachorro! Qualquer dono de cachorro, espalhe isso com o cachorro! Que ele é adotado! Que ele é adotado! Pega a metralhadura! Acho que tá funcionando! Só continua atirando! Atira, 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 atira! Atira, 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 atira! Só tô apertando o X e movendo o L! O que a gente vai procurando esse jogo é o dia de Natal! Mais alguns tiros e pronto! Eu peguei de internet e ele chegou da... Está quase destruído! E como eu ia dizendo... Esse jogo tem que ir pra PC... PS4... Belo tiro, Rocket! Somos vitoriosos! Não, calma aí! Só tem pra... PS4, Rocket One e... Switch, tá? A Nita no Switch! Não existe satisfação maior do que o triunfo forjado no campo de batalha! Não é glorioso, minha querida Ravonna! Ele é apaixonado pela Ravonna! Seu poder é insuperável, meu Kang! Gostei disso! Diga de novo! Nossa, a vida... Tanta devastação! Seu poder é insuperável, meu Kang! A segunda vez é igualmente agradável! Os recém-chegados lutam com coragem! Queria que fosse recém-nascido! Formigas insignificantes! Eles não representam nem uma ameaça! Mas mesmo assim, na verdade o Peter é maior que você por causa do seu cabelo! Você que é uma formiga! Agora eles são as formigas! Agora eles são as formigas! Botando o meu e dizendo... As formigas são as formigas! Aqui é as formigas! 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 O mundo! É o prédio! Mais o prédio! Mais o prédio! Ai, entendeu! Mas por quê? Vai saber! Mas não parece que ele tá aqui pra fazer a vida! Não! Ele tá aqui pra... É um pesquisador! Isso não é exagero? Exagero? Eu o encontrei no fim dos tempos! Enfraquecido e afariado! Então, ele deve demorar um pouco para destruí-los! Eu devo não destruí-los, né? Você não pensou nisso, Kang! Porque você é burro! Nós estamos com 74 inscritos! Alguém que descei! Eu faço um especial de atendimento! Só sei que é pouquinho, mas eu vou fazer um pouco o que eu fiz! Impide de finar! Aquilo tá acertando pra gente? Acho que sim! Olá, criatura gigante e incompreendente! Não, peraí! Ela tá atacando! Cuidado, pessoal! O dia tá ficando cada vez melhor! Você fez algo que despertasse a ira dessa coisa, Peter? Você... Todo mundo me pergunta isso! Não! Não dessa vez! É... Se eu tivesse outro reforço, uma mina de gravidade podia funcionar! Pena que a gente não tem material pra construir! E se usarmos as peças daquela nave? A gente precisaria primeiro desnudar! Será que o nosso novo camarada pode nos ajudar? O seguinte é o chique! É... É... É do que eu tava falando? Ah, não tava falando que nem ela! Aí! Acho que tá funcionando! Isso! O que é que acabou de acontecer? A nave, ela se revivere? Como isso é possível? Tudo isso por um reforço de gravidade. Pelo menos agora temos alguma coisa para atacar com ele. Vamos lá, Peter, Peter, porque eu vou ser mais importante com todos. Ele é burro pra caramba! Eu acho que vou fazer uma parte cura do seu vídeo, tá? Não sei. Bora. O que é que ele está fazendo? Não, Deus, a mão dele tem uma vida, hein? Onde é que ele tem vida? Onde é que ele tem vida? Onde é que ele tem vida? Minha mãozinha! Ae, deu certo! Ae, acho que vi um ponto fraco no ombro dele. Deixe comigo! Nada ficará em meu caminho! Claro que ficará! Ficará! Uma piada! Todo me odeia! Eu sei disso! É? Esse negócio de novo não é a minha especialidade. É? Uma piada!! Mas idê... Queira사! Queira da queijo! Queira das pescairas? Deve estarationindo meu para mim! Uma piada! Boa! Ae, eu vouenzar aqui! Obrigada, know-a-a-a-. Não, deve ficar nessa minha família! Talvez isso seja o que a aventura Minha carinha, fofinha, o que você fez com ela? Pessoal, a gente treinou a energia dele Céder, vamos procurar um ponto fraco enquanto temos chance Isso, exatamente o que ela disse, faz isso Desculpa pelo... desculpa pelo alto É, Will, tá vendo o que eu tô vendo? Um robôzão assustador que quer nos destruir? É, já percebi Não, tô falando do reforço de gravidade no peito dele Você acha que dá pra usar ele? Você quer dizer prender uma mina de gravidade em algo tão poderoso quanto um Celestial? Não dá pra prever o resultado Eu quero morrer Eu quero morrer Não é possivel É, é melhor correr Somos vitoriosos De novo De novo Vocês viram no braço dele? Arroba levo O suficiente pra que nossas naves de evacuação derrotassem as forças de Kang Ei, sem problema Quanto maior eles são Mais eles te machucam Ae, Quill Pergunta qual é a nossa recompensa O que são aqueles? Nós só deixa pra ir embora Vamos 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 Eu sou o Groot Ae, não conta com os ovos ainda, cara Aquela espada gigante ainda tá lá fora Ele foi embora Eu sou o Groot Uma transmissão de emergência? Da Terra? Terra? Não é possivel que Kang já esteja lá Isso é impossivel Mesmo assim temos que ir até lá pra avisá-los Por que a gente precisa ajudar eles? Porque somos os Guardiões da Galáxia Bate a cara Azzon não existe Azzon não existe Nada Não Tinha uma pancaria Eu tenho aqui outra E eu tenho todas as DLCs Vou cumprir a versão Deluxe Então O Quiz A B Ou C Vocês lembram O Groot Se eles só falassem Eu sou o único Só que a gente Se eles fossem o Guardiões da Galáxia Não Deixe nos comentários A Queimar o Groot B Aceitar C Se matar Só depende de você O destino dele é Groot O que vamos fazer com o Groot Queimá-lo Cortá-lo Você vai se matar Ou você vai aceitar A, B, C ou D A, D é a de cortar ele Tá Isso Desbloqueia Desbloqueia meu filho A camiseta fina Por que eu tenho uma camiseta assim Desbloqueia todos Vou pegar A barmilada Calma aí Você deixe a E acabou Festa Festa Conte com os Vingadores Para dar uma ótima festa De encerramento da vitória Fizeram um belo trabalho com o Loki O queijo É uma delícia Você pode me passar mais nátil Claro, gigante Festa 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 É uma festa Bem-vinda, Vespa Aproveita o banquete Se bem que Eu evitaria Massa-fogadas Guardiana Comida dos deuses Meus amigos Claro Onde está o Ben O Ben aí Ele gosta de Sossego Bom, eu acho que Sem o Hulk Você acabou Economizando no buffet Recebendo chamada de Nick Fury Nick Fury Outra emergência Você consertou as portas Para o centro de comando, Tony? É Sim Claro Certo, pessoal Vamos ter que Acabar com a festa Acabar com a festa Que lástima Os canapés Estavam supremos Você lava Eu selo Legal Nossa Tem uma vassoura gigante Vamos Melhor irmos ao centro de comando Esse é o fim da gravação Dá um like Inscreva-se no seu comentário A, B, C Ou D Se o Drax é bom Ou não Eu o que você faria com o Groot E se inscreva no canal Se você não é inscrito E ative o sininho Para receber notificações E ative o sininho